Eu e o Costa ficamos presos em uma escola Mas nós temos uma chance de escapar Nós precisamos escolher qual a opção correta pra fugir daqui O nosso horário acabou de tocar e a gente tá na escola, Atos Vamos escapar, vamos escapar da escola Mas o que a gente pode usar pra escapar desse lugar? Ó, não tem janela, então martelo não serve Eu acho que uma TNT Uma TNT? Eu não tenho muita experiência com esse jogo Não, a gente vai explodir a parede ou a porta e sair Mas não era só abrir a porta? Ai Acho que deu certo? Não, quase Eu acho então que uma motosserra é melhor, a gente corta a porta Será que é uma boa ideia? Eu pensei no que, Ju, se a gente ia chamar um rato, o policial ia ficar Tem policial também? Policial não, falei errado, professor Vamos testar esse queijo? Será que vem o rato? Vamos ver e... Olha lá, o professor O professor tá vindo Ó o ratinho Aconteceu exatamente como o meu plano Beleza, agora é só sair pela porta e ir embora Ah, vamos sair pela janela, não? Ah, a gente já tá no corredor Ele tá dando a opção do banco e do armário Não, vamos fugir, vamos fugir da escola Sobe no banco, se mete ali na janela e vai Tá bom, moleque Se você mandou, eu tô fazendo Vamos ver se isso vai dar certo Vai dar muito certo, olha só Um ovo O que eu faço com isso? Testa quebrar ele Dessa forma? Ah, vamos balançar, vamos balançar Eu acho que foi esse pássaro que botou o ovo Ele vai nos jogar dali de cima Acho que essa foi mais uma escolha errada Bem errada Acho que todas as opções que eu escolhi não deram muito certo Agora é a sua vez Ah, motosserra Tem que ser a motosserra A gente corta a porta, assusta o professor e vai embora Ah, moleque Você foi o gênio agora É só usar essa parada da maneira certa Ó, corta tudo Tá ali o professor Desvia, desvia Eu nem sabia que dava pra fazer isso Tem que desviar porque você não bate na gente Tenta mais uma vez Vamos lá então Se você falou, tá falado Vou tentar mais uma vez Corta essa parte Mas é difícil de desviar desse negócio Opa, consegui Cortei o bigode dele Que isso? Ai, tinha um policial também Eu não sabia disso, cara Esse negócio de desviar é muito difícil Tu falou de policial Chamou um policial que nos prendeu A culpa foi minha Mas será que depois de escapar do policial Ele vai escapar mesmo? Eu acho que sim Tenta mais uma vez Não, não, não tô convencido ainda Eu vou dar o meu máximo Pra conseguir desviar de tudo, ó Consegui de primeira Aí Esse aí também Tira o chapéu dele Pô, moleque Vai, foge, foge Escapa Como assim o exército? Foi quase Não, não foi quase não A gente tá preso Cara, tá ficando cada vez mais difícil Fugir dessa escola O que é aquele negócio verde ali embaixo? Eu acho que é um controle Você quer dar uma olhada nisso? É um controle do portão da escola? Moleque Agora você pensou demais na conta Pera, a gente foi abduzido por alienígenas Vamos parar no meio da lua Esse controle chamava os alienígenas E a gente virou picanha Mais uma opção errada Cara, é muito difícil Eu não tenho ideia do que escolher Não, agora escolhe tu Tá, você jogou a responsa pro meu peito Sim Bom, eu acho que a melhor ideia vai ser a pantufa Eu tenho certeza que isso daqui é muito bom Eu não entendo E se eu escolho motosserra, ele escolhe pantufa? Ih, ó Eu vou sair de fininho Sem o professor me ver, moleque Ele não tá escutando Deu certo Mente pensar Nossa E o elevador? Agora é você que escolhe Eu não tenho nada a ver com isso Eu acho que é a escada Porque as pessoas usam menos a escada Boa Boa Gostei dessa ideia Vamos lá, pela escada Tenho certeza que não vai ter ninguém aqui Ih, que aconteceu? Eu devia ter desviado dessa garrafa Acabei passando por cima dela Você tropeçou? Tenta de novo Mas ó, não cai dessa escada, por favor Agora eu vou prestar atenção Fica tranquilo Escada vazia Aí, boa E a banana? Eu consegui desviar de tudo Menos do policial Policial Não Tem que desviar dele também Mas eu fiquei com dúvida, cara O que será que acontece se a gente for de elevador? Acho que eu não vou ficar precisando pular aqueles obstáculos Tu vai dar de cara com o professor Que mané vou dar de cara com o professor? Tá ficando maluco? É lógico que não Tá vazio Tô falando Se elevador vai chegar lá embaixo Tu vai se dar mal Fica tranquilo, meu parceiro Eu vou pular todos os obstáculos Já vou sair na rua e fugir da escola Ah, é? Tu vai ver Sai daí Era o professor ali dentro esse tempo todo É bem que você tinha falado, né? Dessa vez eu fui na sua escolha de novo Eu só tenho que pular todos esses obstáculos aqui E me preparar pro policial E antes de escolher a próxima opção Eu queria avisar vocês que o Volta às Aulas tá chegando E pra voltar com grande estilo Pede pro seu papai e mamãe correr no link da descrição E conferir as opções de cadernos e estojos disponíveis pro Volta às Aulas Tem muitas opções legais da linha Atos E se usar o cupom curta ganha 10% de desconto Em estojos e cadernos O policial tá vindo Cadê ele? Aí Boa! Desviei, moleque! Saída! Conseguimos! Fugimos! Boa! Deu certo, Atos! A gente conseguiu fugir da escola Mas, ó Costa, eu tenho uma surpresa Tu não escapou da escola coisa nenhuma Cara, eu tô de novo aqui nesse lugar Tenho duas opções Ser o capetinha e ser o aluno anjinho É claro que a gente vai ser o anjinho Tem certeza? Não, essa escola é legal Confia em mim Tá bom Se você tá falando, eu vou seguir Vamos ver o que a gente vai ter que fazer Tem quatro portas de matérias pra gente escolher Qual que a gente vai pegar, será? Eu iria na de basquete Eu gosto muito de educação física Eu achei que era uma pizza aquilo ali É uma cesta de basquete Vamos nessa aí, então Vamos nessa aí Partiu, moleque Tenho certeza que eu vou ser o melhor aluno Vou tirar só nota 10 nessa matéria Quanto vida Olha ali o professor Deixa comigo, parceiro Vou acertar essa cesta agora Deu certo? Boa! Ô, professor, eu tenho Profissional do basquete Tipo Lebron James Que que é isso? Ele nos reprovou? Eu também achei a mesma coisa Mas, na realidade, não Nós tiramos nota máxima Vamos na de química Você é bom em química? Porque eu mais ou menos É sim, olha só Eu achava que química era pra explodir as coisas Mas eu acho que isso pode acontecer Qual que eu escolho? Pega o azul Azul E agora pega o vermelho Vermelho Você acha que vai dar certo essa parada? Ai não, deu rosa Eu acho que foi tarde demais Nossa, olha o tamanho da explosão Gigantesca Ai, eu acho que eu fui aprovado em química Vamos tentar de novo Agora é azul com verde Tem certeza disso? Vai dar certo Azul com verde Tá bom, então Se você tá falando Eu vou selecionar tanto o azul Quanto o verde aqui também Tu vai ver Vai dar um negócio que não vai ser uma explosão Olha Agora deu certo Primeiro o vermelho E depois o azul Você tá doido? Vai explodir isso aí Não explodiu Tá tudo tranquilo? Acho que sim Show Agora é vermelho e verde Vermelho Sim E o verde? Vamos ver se é Vamos lá Tomara que essa parada não exploda Oh Legal Você viu que o professor pediu pra dar like, né? Então já sabe o que fazer Mas ele reprovou a gente de novo Vamos lá de música? Vambora, moleque Tamo dentro aqui da sala de música O que a gente vai precisar tocar? Eu sei tocar tudo isso que tá aí Você tá falando sério? Sério mesmo Até cantar? Até cantar Tudo, tudo Então essa matéria é pra você Vamos lá Isso tudo do meu sonho Tu vai ter que fazer igual Dó Ré Ué Ele tá rindo de ti Mas por quê? Ai Não pode errar nenhuma vez Se tu errar, tu vai ser expulso da sala Tu é bom de memória? Não Nem eu Ó, presta atenção Tá Tá Eu sei Aqui Isso Dois pro lado Aqui Isso Não Ué Ah, eu acho que era três pro lado Ah A gente errou de novo Deixa comigo Eu acho que eu lembro, ó Vamos lá Aqui Sim Aqui Aí Agora eu não sei qual dos dois Eu acho que era esse Tem certeza? Sim Ah Vai me passar cola aí, Atos Presta atenção, hein Sim Sete Cinco Dois Ai Nossa, eu me perdi Não, não, não Não fala isso não Você vai me ajudar nessa parada Ai, agora o dois Agora o seis Não, acho que é esse É esse aqui, ó É essezinho Maluco, cara Ai, deu certo Passa, não Quase que a gente Reprovou na escola Anotar não deu certo Ainda bem que o Costa tem memória E falando em memória Acho que a próxima matéria Também é sobre isso Vamos ver Tá Tá, tem o xadrez ali Isso aqui tá fácil demais, velho Tá perguntando quais são as peças do xadrez É o cavalo? Claro Exatamente E dessas formas geométricas? Todas ali tem quatro lados Então tem que ser Que tem quatro lados também Eu não tinha parado pra pensar nisso Você foi um gênio Todos os veículos aqui São veículos voadores Então só falta o helicóptero O helicóptero Que isso, moleque Essa gente é bom A gente foi muito bem Por que que só tem a opção De ir pra diretoria agora? Ai, tá explicado Todos aqueles x que a gente ganhou Não, não, não A gente vai repetir de ano Eu tenho medo De abraçar o do diretor Diretor Tá aqui minhas notas X X X Ô, diretor Isso quer dizer que a gente foi aprovado, tá? Ô, professor Sona Eu tô errado Ele não vai acreditar na gente Por favor, diretor Ele arregalou o olho Nossa, moleque A gente passou de ano E agora tá fugindo da escola de novo Eu te falei que essa escola era a melhor, Costa Eu gostei muito dessa daqui Foi bem tão fácil Mas ainda ficou faltando a versão do diabinho Se você quer assistir esse vídeo Like pra parte 2 E assista o vídeo que tá aparecendo aí do lado Deixa o like Se inscreva no canal da curta Se inscreva no canal do Costa E valeu!